E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas, bora, 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 bora. Eu sou o Pedro Tric, eu sou o João Pedro Tric, eu sou o João Pedro Tric, só que calma que o Breno nos cobra, você é o João Pedro Tric, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que o Jaguim agora sempre eu freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta Guarulhos, levanta os amigos, levanta a minha game, TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe porque os freestyle e eu os vemos, sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inspirei o Breno. E o Breno se tirou o J, quando chegou e quando não tinha um rival, quando entrou das batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual, o que é que eu tenho que você não tem, calma camarada que eu vou causar seu fim, cê tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Z, eu acreditei no JP, porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculate, eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fudo em sem levar ninguém para baixo. E não, que isso seja necessário, as vezes quem tá comigo também vai pra cima, as vezes também não consegue salário, eu lembro que você falou até de barras e barras, calma que eu mato o JB, contra o Breno, você é barras e barras, então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Dario com Canucano, eu sou Mario, pronca não, eu preferi ser o Wii e o Wii. O modelo vai pra mim ser idiota, no primeiro parte falou que ele faz manobra, joias e joias eu trouxe a manobra. Cê trouxe a manopla, é a do infinito, só que eu vou fazendo, essa rima não traia, então cê é o Thanos que tá portando joia, lembra que pra quem cê perdeu eu tô portando chiaia. Cê vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo, agora cê virou entulho, muito da hora fabricar de chocolate, toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Aplausos Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito, sou a oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final mandando a oitava plant Perdendo pro oitavo anjo Nooooo Aqui, eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te solterro abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é vestiça, sabe que eu picoto Vou fazer nó mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro, tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já grimo agora, essa improvisada Mete sua postura só que sem nada Não meto a minha postura, mano, é melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão, é tipo a Supernanny Antes eu pedi esse adulto e hoje você conversa com a minha mão Já, você tá sendo um bonzão, mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda, sem yoga Fala com a minha mão, você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão, porque eu sou Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Toma nada, sabe que você é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca, sem enfrentar o Breno da parede Você é o Pen, você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a Tima ali pulando Eu sou o Deidara e você tá ativando o Biakugan Daí eu tenho o que falar, tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me tipo Pinóquio, fujo da sua casa Fica nossa, não quer aprender Eu não vou te ensinar, você não quer estudar Você é muito chato, igual o meu TCC Sou metric A, B ou AB ou só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B A, B, eu passo fumando que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa guima, agora eu volto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É um crítico, eu acabei de escrever, acabei de masticar Aproveitando o que você falou de ABC Tá numa área errada, eu vou te ensinar o B a B Pra você entender, meu mano, você é um fudido Falando que você era um ninja, você não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos Sabe, porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos, é claro O meu passo a passo somente você tá escutando Vai matar, sabe que hoje é a rima que é improvisada Aqui nesse debate, o flow é a iluminati O olho que não vê nada O meu passo a passo agora, eu jujei com o imano Sabe qual que é o problema, esse doido MC, a gente tá matando Na aldeia cê me ganhou roubado, isso aqui é zona norte, me busca teu crânio Vem busca teu crânio, mas você não vem e sabe qual é o problema Não vai matar você no T-T-F-Tence Sabe qual que é o problema, de Guarulhos você não pense Hoje nós arrancamos seu crânio e manda um salve pro crânio Guarulhos APPLAUSE Seu joutuber velho e se f*** Ya, 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 black Que te bate, você tá ligado agora, você se f***eu Por que tem só aqui, mais aberto Nesse mês você tá se f***endo Veio de vermelho, puta, um black Pra tentar ganhar de mim, você é o campeão, breu Passa testagem raro, não comparo Sempre a lida do cho-chô, no frio Eu tenho isso, que a rapaz agora é só rir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se f***u Dere que tá sem educação Não faz alguma coisa, porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico easy Sabe que é pareça que tem um fuck Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os promédios, eu não tinha um ataque Foco de ideia Mano, eu ri bem pra bandeira O que? Eu ri bem pra bandeira O que? Eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras Meio roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Gente, eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Você pensa que o meu pintalha é um matiz Quanto é um pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje passa eu já fiz O que você faz eu fiz Inclusive eu mati A batalha da madri Com onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu toque na noite É por isso que nós vete A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite No oeste ou na led E você não bateu morro Agora eu vou gritar socorro Quem tá me dizendo por Já vem girar só Você ainda é um pequeno tronco Porra Você tá me entendendo? É desse jeito Eu matei Eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi igual replay Eu e o barro Eu e o barro Passei te enchei Você que eu fiz Quem tá me ensinei Eu corrompelo Pela Esse Aguara Guarulho vai ter um rei novo Pode, o pessoal é aquele é o Fiat Mas eu sinto é irmão Vem em tricote, som do Atapa Que verso diplomisação De rima, você nunca manja É o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Componentes bons, chegamos na final Tô ligado, já escutem seus sons Sei que nem sempre é tudo igual Os moleque tem potencial Mas eu não vim pra elogiar nem passar pano Tá ligado, é final E por isso mesmo, mano, sigo amassando É, a final é final Então a gente faz no instrumental Essa ventra vai ter calabante Porque hoje, mano, é quatro rugal Não sou flipeira, mas tá bacana Eu não faço street sem skate Eu só vim rimar nessa semana E despede a rima pra cacete Quem não teve o console em casa Jogou a ficha pela rua Sabe como que é, tem habilidade Sabe que o jogo também não é só seu Por isso mesmo, no fim do resumo Não adianta nada A verdade é nu e crua Se você conta só com a habilidade que é sua O oponente te fudeu O oponente te fudeu Sem console nós perdeu Porque nessa porra, mano, não tem que dar esse Nessa porra quem dá eu Só que eu jogo console e eu jogo PC No fim das contas é assim Pois o PC é igual meu freestyle Ele pode travar, mas não vive sem mim Demorou mais vocês tomarem um pau Cê não entendeu, ele é o Joey Aqui tem que ter só um rugal Porque sabe porque cê apanha Porque o Prado aqui tá na linha Cê acepe, cê remédio pra ruga Só que o Prado quebra sua espinha Enquanto eu batia no dedos eu vi você Como o John Jones tentando e assistindo A luta do Khabib lá no UFC Por isso eu vou te bater Por isso agora eu vou te falar Só que você gostou de me bater Chegou a sua hora de apanhar Sem console no PC Com certeza você já cansa de ataque Até porque os mureque não sabem jogar Entrei no jogo de hack E agora acabei com você meu parceiro E agora cê tomou no cu Cê não viu meu rugal nem o Joey Cê só viu tela azul Tela vermelha por isso que eu deixo aqui pra depois É a tela azul e a tela vermelha Ele é um PC você é um Play 2 Mas não sei o que eu vou te bater Eu não tô de brincadeira Nunca que eu vou matar PC Só que eu já matei o tal PC Se queira Já era Mano eu tô na terra Fala o pé taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou o jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra na sua mente Te invade Você até aplaude Humana um degraude Já o suficiente Enche pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com o ferrugem Ae Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Por que? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que estava no Tik Tok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã De Tik Tok Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Ae meu mano Você sabe que você rimou contra o Apolo Esse é um dos motivos Que vários vão virar defunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Por que pra você falta assunto? Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabresi Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonoaudiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir É, eu vou te vestir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente A recusão Eu jogo no Brasil Dá 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora pra essa gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um combo Realmente seu camisa nova Você tem uma visão de pombo Pô Que melodiação Tá ligado que agora você vai pro chão Fora esse TikTok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Fala sua boca Isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Faz barulho Eu te matei com a 12 3, 2, 2, 1 Olha a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah então O questionamento que eu faço aqui Você vai me matar de quê? De rir De rir Vou te matar de rir Igual a bomba do coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3, 2, 1 3, 2, 1 Ela fala do coringa E a rima não é vitrine Entendi Essa é a Maria que não vive Assiste filme Eu mando a realidade Verso, converso, ataque, resposta De verdade Não parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu Você não percebeu Já era crau Que você perdeu No momento Achar que você era boa Eu perdi muito meu tempo Mas não sei nada Na essência Eu perco meu tempo E você ganha experiência E você ganha experiência Não é por você Porque te olhar É falta de inteligência Mas você entendeu Realmente essa fosta Você perdeu muito tempo Mandando essas rimabostas Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu Não jogo pérola aos porcos A pessoa que rima Por isso mesmo que eu venho aqui Faço chacina Só que parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto Você esqueceu O que é ser um MC É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso entrave Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha E fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando o flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp Nunca vai ser Mano Brown E o quê? Eu pergunto por quê? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Fala encaixada Fala uou Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de você É que você não foca na rima E você só é famoso Pela onomatopeia Onomatopeia que é o Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rio Eu pego o microfone E ela eco Uma espada que passa E corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim Encaixando no beat Enquanto eu encaixo O corpo desses três otários No enterro É realmente Esses caras Eles são fracos Eles só vão rimar Com a onomatopeia Mas é difícil Batalha com MC Que só grita E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Então Ae, Ae, I, O, U Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone, esse é o seu problema Se eu passei na peneira, eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do Fall A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado, cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gênero O JP que vai bater Que vai travar, vai desenvolver Que grita, A que grita É que vai matar e cê vai perder Cê vai acabar, cê vai correr Vai ter uma viz de break Agora é, agora é, agora é Viz de roupa, lembra o nome do cara É JP, caralho Quem tá redondo? Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos, hoje é o Super 3 O que é o Tic? É o que do Tic? Até o pente cai Não dou xilique Cê tá ligado? Nós não decora Nós não era o corredor Quem saiu correndo agora? Eu não saio correndo Agora vai se fuder Eu tô na sua frente Aí vai fazer o quê? Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da mesa da água decorada Vem, 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 rima de 3, 2, 1 Ele não rimou, só travou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo de improviso E joga rima na sua cara O pé do tric, rima e brasa Ei, Xamuel, busco seu filho Leve ele pra casa Não tô te respeitando Xamuel, você é foda, moleque Eu te amo Chama o Xamuel Que ele vem te bater Xamuel, Clói, não vi Nem melhor do que você Então pode, país curto Agora ele quer vir falar Do nome dos outros Eu prefiro o Clói Que eu vou te dizer O pé do é preto, quebrada Não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem Você não tá vendo o que você Tá perdendo e é bonito Que salva-pia Calma, calma, calma 3, 2, 1 Primeiro ele se dá um solto Depois eu quis uma ocursão Primeiro você é um esforço E não exerce sua função Falou até do meu erro No meu erro hoje eu peço o peito E o que é atirar no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não, eu não escondo a mão Eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É, pode pá, rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que o Xamuel E é por isso que você é um chacota Xamuel com sire na cabeça O autor na sua derrota Bate-bala, Batalha da Norte Tá ligado? Batalha de no final Falou, gang, gang Vá, sem entender que é assim Sinceramente a Maria Vai casar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o detalhe O pleno seu novo filho Ele tem um novo filho Calma, é ser essa gacidade Até porque eu vou chegando Não importa a minha idade Até porque eu já mando Eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho Você é um clone frustrado, então se... Cicando hoje é parte porque eu tô na sessão da Cê sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da Norte Eu a praga da Pratilândia Cicando hoje é carro, já vou bater no ramo Cê sabe, já me fico, já tá do que hoje Não bate com a paz, cê calma Que eu chego a campurra, meu gatilho Então cê calma, meu parceiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um espinho de voo, eu sou filho do cante Nunca ouviu, treta o canto O que você falou, eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia e o filho dele tá dentro do bolso Eu tô dentro do bolso, cê sabe que hoje em rimar cê não importa Eu tô dentro do bolso, 500 conto, no bolso tá uma nota Só que calma, porta, hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo, você tava puta, eu vim no bolso e te fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado, mas eu te tirei porque você é um zé Tava no bolso, depois cê saiu, pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo que cê tá fudido, entende? Que cê não é fã, vocês gritaram pra isso, rimar clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte, pra mim você é um bote MC de suporte, ninguém te suporta mais R, mag, gente, cê é Conversa com o para Tô debaixo do seu pé Meu praxe vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento, minha mão vai na sua cara, sua cara entra pra dentro Por isso Por isso 3, 2, 1, prima Sinceramente cê tenta fazer, mas na verdade você não tá show Você tem que aprender que a rima é informação, ela não é apenas flow Não é apenas flow, só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow, mas calma que eu demonstro o conteúdo Verso clichê que cês querem, hoje no verso consome Vai pôr minha cara pra dentro, o maior campeão que eu me chame de Johnny Me chame de Johnny, a Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny, então na rima não avança Fica com a cara pra dentro apanhando pra uma criança Que que, que que, então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança e de colocar minha cara pra dentro Você é a chegada do Samuel, relaxa, só que você é escroto É a chegada do Samuel, vem pra batalha com o delineado torto Eu só vou repetir rapidinho que eu que faço o delineado do Samuel Mas eu não pago o seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queixo Hoje eu morro com a praga da brasilanja, a praga fora do eixo E é por isso que agora cê sabe que, mano, eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que minha cabeça, mano, eu não vou abaixar Eu entendo que você até é bom, só que agora eu vou te falar Não adianta você ser bom contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação Que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço cê sabe que é bom E é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle Eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som Mas calma, parceiro, pra você ter Como é que ensina a fazer som Se eu faço na porra melhor que você Então você tem que ver Ela falou que ela é de fora do eixo Hoje cê leva o gancho marmanjo Vai ser de dentro do queixo Calma, calma chegando eu que nunca ama Até porque eu te pato aqui Você pera, sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem Que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai abaixar a cabeça Não amas, eu te mato aqui na minha frente Tá entendendo como eu faço Sabe que a verdade tá inibida Como é que vai abaixar a cabeça Te mato com a cabeça erguida Tá entendendo, mano Eu vou chegando Hoje cê fica com a olho Como que bate de cabeça erguida Basta de matar Eu gosto de matar MC olhando no olho A verdade eu sigo improvisando Você não virou nos 30 Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcando E eu bailo igual Vini Júlio Só que é novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho E que parceiro Cê não entende Que dá falha É o Vida Marconi Palha Experiência irmão metralha Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas cê não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que cê perde? Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que cê dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando cê vê Passarão Você não acertou Passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O gal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto vai causar o seu fim Só que parceiro cê não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu mastigo Não tem problema Você não vai mastigar Cê vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você mastigar Não vai conseguir engolir Cê tá tomando tiro do dois lado Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um caco de filho Você tomou carril Porque você tomou com o prado Não vai tentar falar muito Que eu sei que eu sei que você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Cê vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto E poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout Ó o bacão vai ser na sua mente Que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando por tua inspiração, meus meninos É, é, vai deixar a opção 3, 2, 1, RIMO Sabe seu menino, só que agora sabe o rimo Sinceramente, sabe que tem perto da galhanta Tem uma diferença Porque o blackout faz para a criança Porque todas as crianças só não há esperança Você tá falando até que do blackout Sinceramente o super saque não conduz Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu sou do blackout Mas eu que exalo a luz E toda vez eu rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter desgosto de aprender com você Porque Você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feitando Eu já faço a rima Meu parceiro Você falou que é o prado E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Porque lá na zona sul O otário você não é ninguém Foram mais ou menos 32 minutos reagindo Rapaziadinha Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Em nosso lugar de Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau